Boa noite, meu nome é Iriamida Fácula Martins, eu estudo no Colégio Estadual Democrático Jutaí Magalhães, localizado em Itaparica, e sou monitor de português. Minha percepção sobre as fases dos módulos do projeto Mais Estudos foram bem legais, bem criativas, a parte dos jogos, das fases sobre vários assuntos diversos, tanto de português quanto de matemática, e sobre as melhoras, o último desafio, nesse último desafio, eu achei que poderia ser um pouco melhor do que um vídeo, com uma prova e tudo mais, e de resto foi tudo bem interessante, bem criativo, e eu acho que não poderia ter melhorado, só esse último desafio que eu achei que poderia ter melhorado um pouco, mas é um bom negócio também para vários alunos poderem se comunicar com outros alunos ou até com professores, e eu gostei muito.